Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan, responsável por conduzir nesta temporada as conversas sobre tecnologia e inovação. E hoje estamos recebendo aqui conosco o gerente regional do SEBRAE, André Bloss, que vai falar um pouquinho sobre comportamento empreendedor. André, primeiramente, agradecer a tua presença aqui no programa Conexões da UFSM. É sempre uma honra tê-lo conosco aqui na UFSM. E para que possamos conversar essa conversa, gostaria que tu nos dissesse um pouco qual é as atividades ou quais são as atividades do SEBRAE dentro deste ecossistema de empreendedorismo. Professor Thiago, antes de mais nada, é uma honra para mim estar voltando para a nossa Universidade Federal. Sou cria dessa universidade, me orgulho muito disso. E por onde ando, levo a universidade comigo não só na minha palavra, mas na própria formação minha. Então, para mim, é uma honra. E uma honra também estar falando um pouco de um tema que a minha empresa, a empresa que eu faço parte, o SEBRAE, ela se envolve muito. O SEBRAE no Rio Grande do Sul, hoje, o SEBRAE existe em todas as unidades da federação. E cada unidade da federação tem seu SEBRAE. Nós somos geridos, nós temos um SEBRAE nacional em Brasília, entretanto, nós temos uma certa autonomia em cada estado. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos 10, nós trabalhamos com regionais, nós temos 10 regionais. E aqui na cidade de Santa Maria, é a base de uma regional que atende 40 municípios. Então, o SEBRAE, ele trabalha nessas regionais, basicamente, atendendo pessoas que necessitam potenciais empreendedores, aquelas pessoas que realmente querem trabalhar ou querem empreender. Nós trabalhamos na qualificação já de empresários, empreendedores que já existem. E também trabalhamos de uma outra forma também, trabalhando focado em setores, para que realmente a gente possa estar trabalhando com o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul e do Brasil. Basicamente, o SEBRAE trabalha com isso. E o fato importante do SEBRAE é que o SEBRAE, ele trabalha em todos os setores da economia. Então, a gente trabalha com comércio, com serviço, com agronegócio, com a indústria. Então, desde o início de uma ideia, as pessoas nos procuram, e a gente então trabalha com isso dentro do SEBRAE, até colocar empresas em nível de exportar ou buscar mercado internacional, nós conseguimos isso. E falando um pouquinho, André, sobre o nosso contexto regional, como tu tens enxergado um pouco essa questão, principalmente do comportamento empreendedor? Tanto dentro das micro e pequenas empresas regionais, que o SEBRAE tem muita ligação às micro e pequenas empresas, mas também um pouco sobre o comportamento empreendedor dentro das próprias instituições de ensino, quer seja na cidade de Santa Maria, ou quer seja no Estado como um todo. Eu te digo isso, André, porque me parece que as coisas estão muito ligadas. O comportamento empreendedor, ele passa um pouco também pela formação da pessoa como empreendedor. Professor, independente de estar dentro de uma universidade como aluno, ou estar como empresário, eu venho há muito tempo me dedicando a isso, e o que realmente faz a diferença são as pessoas. Então, assim, é o agente, até eu chamo disso nas conversas que eu tenho com o pessoal, com a moçada das próprias universidades que eu tenho oportunidade falando, é o cidadão, é o agente transformador. Então, a gente percebe que o próprio mercado, ele é um mercado, o mercado é uma coisa muito, ele por si só, ele exige muito, mas ele exige muito das pessoas. Por mais que no Estado do Rio Grande do Sul, um estudo que nós fizemos aí há alguns anos atrás, ainda, na região de Santa Maria até, nós temos esse levantamento, ainda nós estamos fechando empreendimentos, 24% dos empreendimentos nós estamos fechando ainda em dois anos. ou seja, existem metodologias, existem mercados, existem setores dos mais diversos. Entretanto, o que diferencia o sucesso, e é uma teoria que eu venho trabalhando, e o Sebrae vem trabalhando, o que diferencia o sucesso nisso, e aí a gente pode trazer, inclusive, para os bancos acadêmicos, o que diferencia uma coisa da outra é a pessoa, é o quanto aquela pessoa se dedica a isso. Porque eu tenho exemplos assim, no mesmo lugar, por que uma padaria, eu trago sempre para a padaria, né? Minha formação sempre foi, minha profissão antes de entrar nesse mundo era padeiro. É bom até, André, que tu comentes um pouco, porque isso é bastante interessante. Essa história depois nós podemos comentar um pouquinho, porque é bastante interessante. Eu trago sempre para a padaria porque me sinto bem à vontade de falar sobre padaria, mas vamos pegar assim, num bairro, se abrem duas padarias, por que uma dá certo e a outra dá errado? Às vezes com a mesma estrutura, às vezes com a mesma qualidade, às vezes muito semelhante as duas coisas. E o que diferencia uma coisa da outra? No meu entendimento, e aí eu estou cada vez mais convicto disso, professor Tiago, é as pessoas que fazem parte disso, dessas padarias, por que uma quebra, a outra não quebra? Por que que uma, ela ganha espaço, ele consegue se perceber de ter que trabalhar com qualidade, trabalhar na melhoria do produto, correr riscos, ampliar. Isso tudo diz respeito a características e comportamento das pessoas, que nós chamamos de empreendedores. E nos bancos universitários, na universidade é isso. Por que que a gente vê universidades, ou vamos, porque dentro de um próprio curso, a gente consegue, tem um prazer, por mais difícil e complexa seja uma matéria, a gente tem o prazer de participar, porque a gente percebe que às vezes a pessoa que está conduzindo aquela disciplina, ele faz de uma forma diferente, ele faz de uma forma mais participativa, seja lá o que for. No meu entendimento, ele faz um empreendedorismo dentro de uma própria disciplina. Isso é uma parte. A outra parte que eu acredito é por que que também o aluno, alguns se dedicam, e o senhor é professor, sabe disso, por que que alguns? No meu entendimento, é o comportamento daquela pessoa de querer fazer a diferença. Primeiro pra si, e depois pra uma comunidade, pra um setor, alguma coisa assim. O comportamento empreendedor, né André, tá ligado um pouco ao brilho nos olhos, não tá? Quer dizer, primeiro, ao gostar daquilo que está fazendo, e ao sentir que aquilo pode dar certo. Fazendo uma analogia um pouco, a gente faz uma analogia muito entre o setor empresarial e as próprias instituições públicas. Nós aqui estamos numa universidade pública. Mas nem por isso deixamos de ser servidores públicos e empreendedores. E muitas vezes parece que o empreendedorismo tá ligado muito à empresa, ao empresário. E nós temos que enxergar também o empreendedorismo como uma questão de comportamento de vida também. Acho que isso que tu falas é muito importante. Uma analogia é só quando eu vejo muito isso dentro da própria universidade. Quer dizer, a vontade das pessoas em transformar o ecossistema onde elas estão inseridas. Quer dizer, isso se faz há anos desta forma. Essa pra mim é uma das piores frases que pode ser ter. Porque isso não transforma. Mas ao mesmo tempo é uma situação confortável ao correr riscos. Então é aquilo que tu um pouco coloca, quer dizer, qual a minha aversão a correr riscos, né? Comportamento de empreendedor é um pouco isso. Acho que tá ligado um pouco. Eu acredito sim. E acho que a gente tem que desmistificar, né? Tem vários conceitos de intraempreendedor. Empreendedor, eu acho que a universidade tem toda essa ciência pra isso. Mas tem um diretor, atual diretor meu, não sei se é dele essa frase, mas ele utiliza assim, que até uma dona de casa ela é empreendedora. Quando ela consegue, daquilo que ela tem como tarefa, fazer diferente. Daqui um pouco ela viu que aquela casa, ela muda os móveis. Daqui um pouco ela faz um diferencial na comida com aqueles mesmos gêneros que ela tinha. Ela fazer diferente é quebrar a rotina. E eu acho, professor, que se não assim acontecer, a gente vai entrar num nível de muito complexo, ou seja, perigoso, porque as coisas estão acontecendo. Uma própria universidade, a gente tem acesso de cursos a nível mundial, das maiores universidades mundial, de graça em online, em algumas coisas. Talvez não pra uma formação ainda regular, pra uma diplomação, mas eu trago isso porque hoje, até, eu nessa minha vida, dentro do SEBRAE, nessa minha vida como executivo, ou como padeiro também, ou como dono de padaria, já tive muita oportunidade de fazer processo seletivo. E o processo seletivo pra mim é uma forma, e eu tô dizendo a minha forma, não que seja uma referência, mas é uma minha forma de fazer. A gente solicita o próprio SEBRAE pra ser estagiário, nossos estagiários basicamente são aqui das universidades, aqui de Santa Maria, os nossos estagiários têm que estar num curso superior. Ou as pessoas que competem a vagas pra trabalhar no SEBRAE, eles já têm que estar com nível superior. Claro que é muito interessante na hora de a gente fazer uma análise curricular, e eu olhei, pô, a formação é pela Universidade Federal de Santa Maria, um administrador, no caso. Eu tenho a garantia, eu tenho a garantia num processo seletivo, que ele é oriundo de uma universidade que se encarregou ao extremo de disponibilizar o que tem de mais moderno em metodologias, de que tem mais moderno em ciência. As bases estão formadas? Estão formadas. A base de conhecimento. Mas isso, no momento, isso é o primeiro passo que habilita ele a participar de um processo seletivo. Feito isso, professor, o diploma, o currículo, é colocado ao lado, e aí nós vamos pra entrevista. E aí que vem naquilo que tu citas como brilho, sangue nos olhos. E é isso que eu acredito que tá faltando cada vez mais na moçada. E eu acho que tem uma responsabilidade de todo mundo, não é culpa de ninguém, é uma responsabilidade de tudo. Antes de mais nada, do próprio aluno, do candidato, que vem se preocupar em que fica bem claro pra ele que o diploma é simplesmente uma habilitação a participar de um processo seletivo, mesmo oriundo de uma universidade que disponibilizou o que tem de melhor em ciência, entretanto, aquilo não dá certeza alguma que ele vai ser o vencedor desse pleito. E o que a gente busca? Eu busco, quando eu entrevisto uma pessoa, que é o tal do brilho no olho, é a capacidade que ele tem de transformar ou trazer resultados pra ele, trazer resultados pra empresa. E trazer resultados significa, muitas vezes, fazer de forma diferente, correr riscos, fazer relacionamentos, se comunicar, e aí a gente vai. Então, nisso, vai chegar um ponto que, mesmo que as próprias universidades, a nossa Universidade Federal, por mais de vanguarda ela seja na ciência, e ela não pode esquecer nunca que é pra isso que ela existe, ela vai ter que, a pessoa que tá lá, tanto o aluno, quanto o professor, quanto o diretor de centro, quanto o nosso reitor, tem que estar preocupado em agregar ou fazer com que essa pessoa absorva outras características que vão ser exigidas lá fora. E, de certa forma, isso demonstra também a necessidade de uma transformação da própria Universidade. E essa transformação vem no ensino de graduação, que é a transformação a partir do algo a mais, e aí eu sempre digo que é o propiciar o algo a mais fora de sala de aula, cabe à Universidade isso, de forma tecnológica, que transborde também isso, os muros da Universidade, mas também o algo a mais na pesquisa e o algo a mais na extensão. Eu acho que é isso, eu vejo que é isso que a Universidade pública, principalmente, tem que buscar cada vez mais. Eu acredito muito nisso também, professor. Eu acho que a gente não pode deixar nunca, também, não podemos exigir de uma Universidade que ela deixe de fazer, de ser o que ela foi criada pra ser. Entretanto, ela vai ter que ampliar esse seu jeito. Eu acho que ela nasceu pra buscar coisa nova, pra pesquisar. Entretanto, ainda eu acho, eu acho, e por mais que a gente esteja caminhando, e a nossa Universidade aqui, ela está num caminho muito interessante já, que a gente tem que transbordar aquilo que tem dentro dos HDs, das nossas, dos nossos computadores, pra fazer com que isso sejam respostas ou soluções de problemas pra uma comunidade que essa Universidade pública está inserida e está sendo custeada. Porque independente dela sendo pública ou privada, e a pública mais ainda, ela não, só pela ciência hoje, e eu não estou dizendo que ela tem que abrir mão disso, jamais. Eu acho que esse é o papel principal. Mas só pela ciência hoje, ela vai chegar a um ponto, se já não está sendo cobrada, a comunidade vai começar a cobrar. Mas assim, o que que além disso? Beleza, o meu filho saiu com diploma, mas o que que adiantou? O que mais ele se... Em que contexto ele está saindo disso? Com que formação de cidadão ele está saindo disso? Ou de cidadão que eu digo produtivo? Nós temos que fazer com que as pessoas saiam mais produtivas. E isso tem papel, não é culpa de ninguém, mas pra mim é um mix de responsabilidade. Antes de mais nada, o senhor como docente, o senhor coloca todo o seu empenho de ciência, coloca toda a sua energia pra que ele saia bem. Antes de mais nada, eu acho que tem que ser o próprio aluno, esse agente da transformação, ele começando a se transformar a si. Cobrar de um professor pra que o professor também possa transformar uma turma. E aí a universidade, eu acho que é esse movimento, né, que a universidade sim, com todo esse saber, que pouco transborda ainda, a gente tem resultados muito legais, mas pelo volume de recurso, pelo volume de alunos que saem dentro de uma universidade, é muito pouco, professor. E André, eu acho que no nosso segundo bloco, nós vamos poder conversar um pouquinho mais sobre esse ecossistema e como a universidade pode transbordar pra este novo ecossistema. Bom, encerramos aqui esse primeiro bloco, estamos conversando com o gerente regional do SEBRAE, André Bloss, um pouquinho sobre comportamento empreendedor. Até breve. Voltamos ao segundo bloco do programa Conexões de hoje, falando sobre tecnologia e inovação. Estamos recebendo o gerente regional do SEBRAE, André Bloss, e falando sobre o tema comportamento empreendedor. André, pra que nós possamos, então, como nós falávamos no primeiro bloco, transbordar um pouco este conhecimento da universidade, eu gostaria que tu citasse o exemplo da padaria. Afinal de contas, ficou faltando o exemplo da padaria em que tu comentavas um pouco sobre a tua formação na UFSM e o negócio realmente de gerir uma padaria. Eu me criei, meu pai foi dono de padaria, eu me criei, de alguma maneira, fazendo pão também. Então, tinha muito gosto por isso. Acordava cedo. Acordava cedo. Mesmo no inverno. Ou dormia tarde. Eu sempre digo, duas profissões muito difíceis com horário é padeiro e leiteiro. Mas vou na minha. Vamos lá de padeiro. E aí eu me criei, entendendo o processo produtivo, me qualifiquei muito pra isso. E assim, paralelamente, também levei meus estudos. Então, durante muito tempo, eu achei, na minha cabeça, dominava a arte de fazer pão. Eu sou formado aqui em contabilidade, ciências contábeis e engenharia de produção, meu mestrado. Na época, acho que nem tinha o meu mestrado quando eu comecei. Mas, entretanto, o curso de ciências contábeis te dá um alicerce extraordinário. A parte de custeio, a parte muito legal, muito bom mesmo, me auxiliou muito. Entretanto, na minha cabeça, eu sabendo fazer pão, sabendo, no meu entendimento, gerir um negócio, entendendo de números, receita perfeita. Mas aí que está a história, né? Só isso não garante. Eu tive essa padaria, daí eu abri minha padaria, durei seis anos, assim, me mantive. Entretanto, na minha cabeça, com todo o domínio técnico de produção, com todo o domínio de gestão, na minha cabeça, eu ia sair dali milionário financeiramente. E isso não ocorreu. Não ocorreu. E depois eu fui fazendo, entendendo um pouco disso, eu fui perceber que isso é uma parte. O que falta mesmo é o quanto eu estava picado pela mosca do empreendedorismo. Naquele momento, eu abri por necessidade a minha padaria. Ou seja, por mais que eu achei que tivesse planejado, eu não planejei o suficiente. Eu não busquei conexões. De certa forma, tu erraste. Errei. E que é o que, na verdade, acontece na vida de todo empreendedor. Então, tem um pouco medo de errar. Professor, isso... E aí está ligado a analogia um pouco, talvez, de errar lá fora e errar aqui dentro. Isso. E aí que eu queria, era o ponto, assim, eu acho que se erra... Todo dia se erra. Eu acho que a gente pede a oportunidade de fazer mais certo, de ganhar mais, sabe? O erro faz parte. Para o empreendedor, o erro faz parte. Eu acho que o que a gente tem que ter é de que maneira eu posso dar o galope. Posso sair do trote para o galope. E aí, que eu acho interessantíssimo, na minha época, eu não tive a oportunidade, porque não deu tempo, de fazer um estágio, de fazer entrar em algum programa. Na época não existia incubadora. Olha o que nós temos dentro da nossa universidade. Nós temos hoje uma agência, uma incubadora, e eu sempre digo nas minhas conversas, que eu falo com essa moçada, que do arco, eu vou usar a analogia do arco, da entrada da nossa universidade, dali para dentro, onde a gente está aqui da universidade, o chão ainda tem um colchão, um colchonete. Tu pode cair, claro que tu vai cair. Só que ali ainda tu não vai te machucar tanto. Porque a moçada que ainda não saiu, e os professores que são responsáveis também para fazer com que essa moçada saia melhor, depois do arco é asfalto puro, professor. Depois do arco é asfalto puro. Vai ralar, vai se machucar. E ninguém tem peninha. O mercado é assim. O mercado faz com que os melhores... A vida real é assim. A vida real é assim. Mas vamos voltar para o lado bom, o copo, o lado cheio do copo, né? Aqui é o espaço. Mas ainda falta. A gente vê ainda pessoas, professores ainda, como dizia um diretor meu, herculeamente, ainda levantando essa bandeira, fazendo com que ele faça diferente, que ele possa dar uma aula diferente, buscando ferramentas dos mais diversos metodologias, para que o aluno também possa sair diferente. Eu acho que o grande trabalho nosso, da nossa universidade, é fazer com que aqui se teste, aqui ou se incube dentro de uma nossa incubadora, ou faça uma pré-incubação, independente se é de um centro de tecnologia, de um centro do curso de administração contábeis, que a gente possa fazer de empreender, quebrar o jeito normal de fazer as coisas, fazendo de uma maneira melhor, mais rápida, né? Conceito de inovação, né? E essa fluidez, né, André, que tu colocas, é muito importante que a Universidade Federal de Santa Maria, ela passa a ter essa fluidez entre a sociedade e a região de Santa Maria e a própria universidade, através deste aprendizado a nós também de errarmos, né? Quer dizer, no momento que nós, muitas vezes, tentamos mudar processos dentro da universidade, sermos inovadores, sabemos que, às vezes, vamos cometer erros, mas que soubemos que, se não, pelo menos, corrermos os riscos de cometer erros, não vamos mudar nunca, né? Vamos fazer mais do mesmo sempre. E está ligado a isso. Está ligado a uma construção dinâmica do ensino que a sociedade nos cobra e que nós, como universidade, também nos cobramos e, muitas vezes, temos que empreender para chegar lá. Perfeito. E nisso, eu acho que tem muito a ganhar o ecossistema de Santa Maria. E esse ecossistema que tu vens trabalhando, junto com outros atores da cidade de Santa Maria também, gostaria que tu nos comentasse um pouco como a Universidade Federal de Santa Maria tem se inserido nesse ecossistema da inovação e como esse ecossistema da inovação tem que ser completado através da universidade, da sociedade, das entidades que compõem a cidade de Santa Maria. Eu concordo plenamente, professor, com o que está dizendo assim. Eu acho que Santa Maria tem uma peculiaridade. Eu não gosto de dizer que a cultura, mas tem uma peculiaridade a nível de economia, macroeconomia, né? Santa Maria ainda tem uma dependência econômica muito de pessoas, de servidores públicos, né? Então, eu sempre digo com colegas, nós temos uma regional em Caxias, nós temos uma regional em São Leopoldo, que, de uma hora para outra, num registro econômico diferenciado, aqueles municípios dão um pulo, uma geração de riqueza para dentro daqueles municípios, sensacional. E, entretanto, o inverso também é verdadeiro. Dá um problema de nível macroeconômico, mundial, dólar, seja lá o que for, os municípios quebram. E Santa Maria tem um lado que, se der tudo errado, vai ficar bom em Santa Maria. Entretanto, nós nunca vamos conseguir, se a gente não fizer alguma coisa diferente, conseguir realmente que Santa Maria possa, com toda essa grandeza e riqueza, que eu acho que esse é o fato gerador de todo esse ecossistema, fazer com que Santa Maria possa realmente se tornar um município cada vez mais rico. E o ecossistema, depois de muitas discussões e viagens, nós percebemos que Santa Maria tem vários fatores positivos. Como tem negativos? Mas positivos tem vários. Entretanto, nós temos um muito diferenciado. São números que foram me passados, e eu vou falar de números redondos, que nós vamos ter que fazer algumas escolhas, né, professor? Claro que a gente sabe que a gente tem agronegócio legal, indústria legal, a gente sabe que tem, entretanto, tem uma coisa chamada inovação, que ela é transversal a todos esses setores, comércio, serviço. E aí a gente tem uma coisa muito positiva em Santa Maria. Nós temos, em números redondos, né, e o senhor sabe disso, mas nós temos 40 mil alunos em nível superior em Santa Maria. 3 mil professores. E não é só isso. Porto Alegre tem mais, talvez. Mas nós temos 40 mil alunos que nós todos temos acesso a hora que a gente quiser. Nós temos 3 mil professores que nós temos acesso a hora que a gente quiser. Seja na Universidade Franciscana, seja na Universidade Federal de Santa Maria. E aí se percebeu isso. Quando começou esse movimento, diz assim, nós temos essa riqueza. Quem é que tem no Brasil 40 mil alunos na mão, no sentido de poder se aproximar deles a hora que a gente planejar e se organizar? Como componentes de um ecossistema? Como componentes. 3 mil professores. Uma ciência transbordando... Pujante. Pujante. E como é que nós vamos fazer? Entretanto, não se trabalha um ecossistema. E aí a gente tendo assessorado por pessoas de outros municípios, de outras universidades, com a Universidade de Santa Catarina, a professora Clarissa, onde ela, dentro dos estudos que ela aplica nessa história do ecossistema, ela trabalha com aqueles sete atores do ecossistema. E Santa Maria tem todos. Todos. Entretanto, as conexões ainda não estão boas. E temos todos, e o mais legal disso é que todos queremos a mesma coisa. Entretanto, ainda estamos trabalhando de formas isoladas e colocando, às vezes, o propósito, que é legítimo, o propósito da minha entidade, o meu propósito à frente. Eu acho que a grande sacada vai ser, professor, quando a gente, antes de mais nada, a gente nivelar conceitos. Porque o que é conceito de empreendedorismo? E não tem certo ou errado. Nós temos que achar um conceito único. O que é conceito de empreendedorismo? Para nós. E talvez o que seja também, né, André, o conceito desse ecossistema. Eu acho que isso temos que trabalhar. E aí, nós vamos ter que, de certa forma, deixar de lado o eu e pensar no nós. Quer dizer, aquilo dizer, eu participo disso porque eu entendo... Não, eu participo disso porque eu contribuo para que isso seja dessa forma, mas o ecossistema está formado. E esse ecossistema é uma discussão que nós temos que, em Santa Maria, juntarmos esforços, deixando, eu sempre digo, os egocentrismos de lado, sendo bem claro e transparente, egocentrismos de lado para trabalhar pelo nós. Eu acho que isso é fundamental. E o SEBRAE, André, se me permite, tem aí uma função fundamental nesse papel, nesse ponto. Porque pode ser o grande articulador, talvez, de tudo isso. Nós percebemos isso. Professor, só vou retornar ali. Eu acho bem interessante. Sabe o que é o mais legal de tudo? O que o eu vai se beneficiar do nós também. É simplesmente só colocar no tempo diferente. Vamos trabalhar o nós, o coletivo, para que o eu também vai se beneficiar. Essa é a diferença, sabe? Eu acho que é só uma questão, assim, de dar um tempo para que o coletivo engrene. E aí o ecossistema é esse. Então, assim, a gente percebe, e eu há muito tempo, eu abri essa regional, eu digo que abri, porque agora em março, abril, do ano que vem, vai fazer 15 anos, e a gente trabalhou em vários setores. Entretanto, a gente trabalha, a gente trabalha a nível empresarial, ajuda as empresas, mas a grande reclamação, inclusive, dos empresários, é que não conseguem mais. Mas aí não é um problema, é o mercado de Santa Maria que não gera riqueza para que todo mundo ganhe. E aí quando a gente colocar isso, que esses atores, aí a parte pública, universidades, Sebrae, Senac, todo mundo, entidades empresariais, nós temos aqui uma riqueza, uma riqueza que poucos lugares têm. Nós chegamos ao ponto de ter um foro de entidades. Ou seja, não existem muitas divergências. Existe, sim, no meu entendimento, a falta de, como diz um amigo meu, Wilson Serro, o que falta é uma equalização de conceitos e uma comunicação. E eu acho que o Sebrae, a gente vem trabalhando, eu venho me dedicando junto com a equipe, vivenciando esses, vamos chamar, não tão sucessos que a gente obteve, que a gente percebeu, assim, que em algum momento nós vamos ter que tomar alguma atitude, sabe? E eu acho que o que está faltando, e acho que esperam muito do Sebrae, é que realmente o Sebrae consiga fazer essas conexões. O que o Sebrae faz é muito simples, nós só ajudamos as empresas a melhorar a gestão. Agora, nós temos que assumir outro papel, que é o papel que também é dentro do Sebrae, de agência de desenvolvimento, no sentido de organizar as coisas. Eu acho que sim, eu acho que o papel é o do Sebrae, a gente está se preparando para isso, a gente está muito dentro desse ecossistema. E esse ecossistema, sim, eu como santamareense, eu não tinha percebido ainda uma oportunidade, professor, já, assim, de uma universidade grande, pesada, no sentido de uma universidade federal de Santa Maria, de uma universidade grande, como a nossa universidade franciscana, tão disponíveis e querendo participar disso. André, e te digo o seguinte, para nós encerrarmos essa conversa, e com certeza teremos muitas outras aí no futuro, conta conosco na Universidade Federal de Santa Maria, eu acho que o Sebrae pode contar com a universidade, nós temos trabalhado junto com vocês nisso, e tu sabes que, juntando todos os atores, com certeza nós teremos cada vez mais sucesso nesse ecossistema empreendedor de Santa Maria. Eu te agradeço muito a conversa hoje aqui, o programa Conexões de hoje vai ficando por aqui, e esperamos começar mais uma vez que Santa Maria tenha essa sequência, essa sequência de inovação, essa transformação que tanto a cidade tanto precisa, somos batalhadores juntos por isso. Muito obrigado, André, por este programa Conexões. Obrigado, professor, eu que agradeço, coloco à disposição o Sebrae, me coloco à disposição, eu realmente acredito nisso, eu acredito nisso, e com esse capital intelectual, esse capital científico, essa gente do bem querendo fazer o bem, eu acho que falta muito pouco, falta muito pouco, conte conosco. O programa Conexões fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.